Breaking News! Hoje eu vou realizar seu sonho, seu maior sonho. Começa a temporada de caça aos espertalhões. Ministro do TSE abre apurações sobre Bolsonaro e aliados por ataque às eleições e suposta concessão ilegal de benefícios. Bolsonaro, Zambelli e um monte de bolsonarentos são oficialmente réus no processo e não tem nada a ver com o Xandão dessa vez. Foi outro ministro do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, que avaliou o caso, a denúncia feita pela coligação do presidente Lula e entendeu que se tem ali os elementos mínimos para meter o ferro no começo do processo. E assim eu vou trazer para você, se você está chegando agora nesse canal, se inscreva, senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, porque estamos vivendo os melhores tempos para ser esquerdistas. Ou melhor dizendo, para ser da verdade, para ser da luz e não das trevas bolsonarentas. Aqui nesse canal, se combate esses caras, se inscreve, senta o dedo no like, comenta, joga no seu grupo de WhatsApp, abra uma caixa de Skol, comemore, regozijeivos, moznos, que eu vou trazer para você essa notícia quentinha, direto do portal da Globo. Como eu já antecipei, o ministro do TSE abriu essa apuração, vou trazer aqui o texto. O Corregedor-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, abriu nesta quarta-feira apurações sobre a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados ao lançar dúvidas sobre os resultados das eleições e ao conceder supostamente benefícios ilegais durante a campanha. As duas ações foram apresentadas no TSE pela coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva o presidente eleito. Na primeira ação, que trata dos ataques ao sistema eleitoral, são alvos da investigação. O presidente que já está moribundo, Jair Bolsonaro, o candidato derrotado, vice-presidente Braga Neto, o senador Flavinho Chocolate, bate que bate, Flavinho Chocolate, esse eu quero ver pessoalmente. Se é isso aqui da cadeia, não, vamos ver o desfecho, mas inelegível, já estou começando a gostar. Aí depois a gente vai lá para o Rio, para aqueles processos da rachadinha, para ficar melhor ainda. Deputado federal golpista do AI-5, Eduardo Bolsonaro dos pendrives. Deputada espanhola federal, Carla Zambelli, que foge para os estates. Deputada federal Bia Kicis, deputado eleito Nicolas Ferreira, Nicolas McClary, o deputado eleito Gustavo Gair e o senador eleito Magno Malta. Olha aí, só tem peça fake neira aqui, só tem golpista. Infelizmente, essa é a realidade. A apuração cita a suposta prática de uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder político. A investigação se refere a condutas antes, durante e depois do processo eleitoral para emitir aos eleitores o sentimento de insegurança e descrença no sistema e, por consequência, atentando contra a existência do próprio Estado Democrático de Direito. A Procuradoria-Geral da República, PGR de Augusto Aras, também apura a conduta de Bolsonaro. Mas esse aqui é esse aqui que o Bolsonaro esqueça, né? Ao atacar as urnas, neste caso especificamente, as declarações dadas pelo Jabutin Chifrudo em um encontro com embaixadores no Palácio do Alvorada, pouco antes do primeiro turno. Esses encontros, inclusive, não foram só um e não acabaram com o final da eleição. Eu mostrei aqui para vocês, por A mais B, com prova de vídeo, que em um dia Bolsonaro estava falando para as pessoas não vacilarem porque podem perder muito mais e se arrepender do que não fizeram depois, que seria pelo país e pelos seus filhos. No outro dia ele estava com o padre golpista entoando gritos de guerra e excitando o exército, dizendo para o exército não respeitar o próximo presidente eleito, que é golpe, tá? E investir no golpe. No mesmo dia, mais tarde, o pastor golpista estava com a família do índio bolsonarista preso golpista e, à noite, Brasília estava em chamas queimadas pelos golpistas. Se isso não é ser mandante do crime, eu não sei mais como se configuraria isso. Há outra apuração. Em outra frente, Bolsonaro e Braganet são investigados também por suposta prática de abuso de poder político e econômico. Neste caso, a colocação de Lula, cita como possíveis medidas irregulares aí para você que está na tela, a antecipação do benefício do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, o aumento do número de famílias beneficiadas do Auxílio Brasil de forma, lógico, artificial aí no final da reta final da campanha, a antecipação do pagamento de auxílio a caminhoneiros e taxista. Isso aqui tudo foi item da PEC do desespero, a PEC Kamikaze. E o pagamento de negociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal, entre outros itens. Segundo o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, as duas ações preenchem os requisitos jurídicos para serem admitidas. Ou seja, não tem aqui achismo, não. Está lá os elementos, está lá as evidências, que se finalizem as investigações, que sejam julgados. Aspas aqui para o ministro que aceitou o processo. O relator, os fatos narrados se amoldam em tese ao uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder político, especialmente consideradas as balizas fixadas pelo TSE para apuração desses ilícitos no caso de condutas praticadas por meio da internet. O que ele quis dizer aqui de forma ultra mega IP sofisticada é que tudo que o Bolsonaro fez e que está relatado nos autos caracteriza, tem evidência de que caracteriza o abuso de poder político, especialmente agora que o TSE estabeleceu como se configura esse poder político na internet. Prazo de cinco dias. Tem mais esse docinho aqui para você. Bolsonaro tem cinco dias para apresentar sua defesa sobre todos esses crimes. Como eles jamais esperaram perder, como eles jamais esperaram respeitar a justiça, eu duvido que essa defesa esteja pronta. Apesar de eles terem contado com toda a máquina e todo o dinheiro para montar todos os escritórios do universo, Bolsonaro é aquele tipo de cara completamente incompetente. Pode querer chegar lá no tribunal com um pacote de eleitores vestido de camisa amarela para poder tentar dar a sua defesa aqui em cima desse processo. Se inscreva no canal se você quer ver Bolsonaro responder por esse processo de forma a nunca mais retornar a vida pública o que seria ideal. Deixe seu comentário. Você acha que prospera? Agora que Bolsonaro já é defunto, como nós havíamos conversado nesses últimos quatro anos, a chance de a justiça recair sobre ele de forma mais pesada, quer dizer, de alguma forma, porque nunca caiu, é maior. Antes, ah, porque se fizer isso aí ele não cumpre o mandato, vai caçar a chapa, o remédio é amargo, já teve impeachment da Dilma, olha só onde veio parar, vamos deixar isso aí de mão. A justiça deixou de aplicar o peso da lei em nome da manutenção desse Estado Democrático de Direito e eles ainda acham pouco. É sempre assim. Também foi assim com o Congresso. O Congresso votou tudo que o Bolsonaro queria, viraram o bumbum pra ele, da forma como que ele escolheu a posição que ele quis e depois era o Congresso que não deixava ele trabalhar. A justiça fez a mesma coisa e no final atacando a justiça. Agora é hora de acertar as contas com esse pessoal. Assim, nós esperamos. Compartilhe, se inscreva, se inscreva, se inscreva, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Vamos juntos ver o desfecho desse caso na primeira fila. A gente volta. Fui.